Eu já trouxe vários vídeos aqui de Tento Não Rir Se eu rir, eu bebo um ovo Se eu rir, eu boto um chiclete na boca Na verdade, eu acho que só foi dois só que eu fiz Mas ultimamente aí tá rolando um desafio aqui na internet Onde é se rir, perde uma vida Eu não gosto de fazer esse desafio porque eu sempre perco, cara Eu sempre rio e aí eu perco Então se você é novo aqui no canal, deixa o like aí, beleza? Se inscreve se você não for inscrito Quem não deixar o like e não se inscrever é corno Tá, vamos lá Vou tentar me forçar o máximo pra eu não rir E você também aí tem que tentar, hein? Eu queria nem ter entendido Ah, mano Não dá, cara A cara do cara O cara tipo, nossa senhora, que agressividade Ó, não valeu não, não valeu não isso aqui, rapaziada Só tá no começo, só tá no começo Ó, velho, não dá não, cara Esses vídeos que do nada tem um Não tem como um cara tancar isso aqui, velho Ah, é aquele negócio de espelho, tá ligado? Eita Tadinho do cachorro O barulho é o que me quebra, velho O barulho do cachorro pica na cabeça no vidro Mano O cara virou um javali, pô Ih, caramba Eu tô falando, pô É o áudio, pô Não é um vídeo em si O vídeo em si é engraçado Mas dá pra tancar Agora, o áudio que eles colocam, velho Não dá pra segurar, velho Acho que eu já perdi umas sete vidas Se eu fosse um gato, eu já tava morto E você aí, já riu, cara? Vai se largar! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oii, oi, oi, oi Oi, 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 oi Damn it, Clifford! 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 What's up, everybody? Oi, oi Oi, oi, oi Oh, no! Oi, 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 oi What? Oi, oi, oi Lonely Lonely Our fingers dancing Baby You seem so lonely I'll be the only dream you seek So if you're lonely No need to show me If you're lonely Don't be lonely With me Eu pensei que o vídeo fosse Tente não rir Não tente não chorar Mano, o bagulho Olha o carro indo O carro foi embora, velho Meu Deus do céu Mano, olha esse cachorro, velho Rapaz Vídeos de animais Não vale, cara Tem um animal no vídeo Eu já começo a rir Ainda mais um gato gordo desse Oma Será que ele tá bem? Come on, y'all This way I hear Hunter Oh, shit Watch out Ooh, blow it out Ooh, blow it out Watch it Five, four, three, two Já me ocorreu, cara Uma vez eu tava andando na rua Encontrei aquelas vidraças, tá ligado? Que pelo lado de dentro O cara tá vendo você fora Só que você tá do lado de fora Não vê quem tá dentro E eu fiquei lá Fazendo umas dancinhas, tá ligado? Me olhando Fazendo uns olhares sedutores E dentro um monte de gente Me olhando, velho Perguntando se eu era meio doido Essa vergonha eu já passei CR7 da Shopee Que coisa que essa mulher ia fazer, velho Ela ia meter dança, velho Ela ia meter dança E o cara acabou com o clean Caramba, velho Olha Aí manja no joguinho, viu? A paciência de milhões aí O cara até tentou, né? Vamos ver se aqui vai Mas deu não Meteu logo no chute É isso aí, rapaziada Eu já perdi o desafio Agora é com você Agora é com você Bora ver se você consegue assistir sem rir Porque eu já perdi O que que esses malucos Tão Tão fazendo Ih, caiu Ih, caramba Véi, não dá Esses desafios de tento não rir Se rir perde uma vida Se o bagulho fosse real mesmo Se rir perde uma vida Eu já tava morto Faz tempo já Olha Ah, caramba Doente, velho Doente Cara, o papagaio Se matou, velho Ele cortou a própria corda ali Da gaiola E caiu, ó Caramba Já ganhou A mina caiu fora Não dá, velho Não dá, não dá Não dá Ó o caneta azul Ó lá Ó lá Que filha da mão Que moleque maluco, velho Por que diabos Ele tava empilhando Um monte de bloco Em cima de uma mesa de vidro, velho O que eu meen Are you a bad snake? Dammit Quebrou o carro! Vícobi! Não dá, não dá, eu desisto Eu desisto, não quero mais Eu rio, mano, não tem como Acabou, acabou, não vou fazer mais Quem conseguiu não rir aí, comenta, por favor Porque eu não consigo Não dá, rapaziada, foi mal Então é isso, muito obrigado por ter assistido Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês não tenham rido, né Porque pra ganhar o desafio não era pra rir Mas eu não consigo, me desculpem Então é isso, muito obrigado por ter assistido Se gostou, deixa o likeão, se inscreve no canal E até a próxima, falou